aí pessoal começar aqui agora o efeito queimado tá nessa parede aqui com o produto da dry leves tá já isolei todo o local aí ó aí vou começar aqui agora o efeito queimado aí nessa parede todinha tá aqui atrás aqui beleza então pessoal que agora já tá tudo isolado tá começar o efeito queimado aqui sobre essa parede aqui tudo tá mostrar pra vocês aqui o antes e o depois tá então tá aí ó vamos ao que interessa aqui com o vídeo então pessoal aqui agora eu vou dar início ao cimento queimado tá aqui nessa parede eu uso aqui essa desenfinadeira redonda uma espátula acho que muitos aí já sabem tá pessoal tô só passando pra quem não sabe fazer o que que eu faço aqui pessoal antes de eu usar o cimento queimado elastamente da dry leves eu o que que eu faço é eu primeiro faço uma composição com essa massa massa mesmo de parede tá pessoal é e a pigmentação com xadrez até chegar o cinza que a mesma cor desse cimento queimado da dry leves tá eu faço primeiro o fundo nessa parede toda tá pra depois entrar com o cimento queimar ok lembrando a vocês pessoal que o cimento queimado da dry leves é um excelente produto porque ele é tanto para a parede quanto para piso tá aqui vem todos os quesitos dele os interno e externo chão e parede alta resistência e ótima aderência tá então vou fazer um pequeno vídeo pra vocês aí rápido tá é espero que vocês gostem procuram dar o like aí se gostaram tá mas é pra aquelas pessoas que não sabe beleza então vou preparar a massa aqui bater ela e mostra pra vocês aí depois como que vai ficar então pessoal agora vamos começar aqui a composição tá é como que eu faço até chegar um cinza bacana eu venho aqui ó faço aqui ó mais ou menos tá pessoal é uma tampinha dessa aqui por vez ó aí aqui agora eu uso aqui o batedor vou batendo tá pessoal até chegar com o que eu preciso e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E mostro para vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então pessoal, primeira etapa do cimento queimado, dry leves. Tá? A primeira parte aí, cobri com a primeira demão. Agora depois vem a segunda demão aí, do cimento queimado, dry leves, tá? Então pessoal, aqui, tá? Então pessoal, aqui agora eu entro com o cimento queimado, tá? Dry leves, tá? Com o cimento queimado, 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 tá? E aí, 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 tá? que lixa, viu pessoal, o efeito de cimento, não há necessidade de lixar, eu prefiro não lixar, aqui agora vem com a smart resina, vou selar ela toda, vai dar já um brilho e depois eu vou envernizar, não vou passar cera, nada mais do que o verniz, tá, o verniz vai dar o brilho total nessa parede de cimento queimado, tá, se você não quiser, você pode deixar desse jeito mesmo, de acordo, você vai queimando aqui, quanto mais você vai queimando, mais vai dando brilho, beleza, é só estar sempre limpando a desempenadeira de aço, tá, tem que estar sempre limpando ela, tá bom, ela está limpinha, aí não ranha, ok, vou terminar aqui agora, depois eu entro para a smart resina e mostro para vocês aí como ficou essa parede bacana, então pessoal, aqui agora finalizado a parede, tá, tá toda lisinha já, toda queimada, queimei ela bem da desempenadeira, alguns levinhos que ficam aqui pessoal, é que nem eu falei para vocês, eu vou deixar, porque, é, não precisa de lixar, para ficar um efeito bacana, eu vou entrar aqui com a smart resina e depois o verniz sobre essa parede, é, só que a smart resina e o verniz vai ficar com outro vídeo aí, senão o vídeo vai ficar muito grande, não tem como eu mostrar para vocês, aí depois eu mostro meu outro vídeo, ela toda hipernizada, cimento queimado da Dry Leves, tá pessoal, quem precisar, tá aí, www.escutovei.com.br, todos os materiais, todos os produtos que eu demonstro aqui nesse vídeo, ou em qualquer outro vídeo, é, você encontra no www.escutovei.com.br, beleza pessoal, pessoal, então tá aí ó, parede, efeito cimento queimado, grande abraço a todos vocês aí, fiquem com Deus.